Momento Positivo Altice A importância deste Geoparque para Macedo Cavaleiros constitui uma área de biodiversidade que abrange todo o Conselho e, ao mesmo tempo, permite ir aos tempos ancestrais, estudar toda a história da Terra. Estamos também com uma zona de praias fluviais, com bandeira azul de há muitos anos, e, de facto, a natureza no seu melhor. A nossa grande luta é que este território se mantenha como está, natureza limpa, com toda a sua envolvência cada vez mais cativante, mais natural. O meu momento positivo este ano é que consigamos a chancela de Geoparque Internacional da Unesco e que Macedo Cavaleiros continua a ser um dos polos atrativos do turismo de natureza, do turismo ecológico.